Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma comprinha aqui para o nosso canal e como sempre eu mostro tudo que a gente comprou e no final do vídeo eu vou contar para vocês o valor que ficou aqui nessas nossas compras, tá? Então como sempre eu vou retirando daqui da mesa, meu marido vai separando porque eu tenho ainda mais uma porção de coisa aqui que são coisas de geladeira que não coube aqui na minha mesa que não é tão grande assim, né gente? Tem coisa de feira também, né gente? Feira lá do supermercado, tá? Então olha só, vou dar uma passadinha aqui por cima para que vocês vejam aí, acompanhem mais ou menos aqui essas nossas comprinhas e agora eu vou falando aqui para vocês, tá? A gente pegou aqui queijo ralado já vou mostrando e meu marido vai guardando. Pegamos cinco pacotinhos de queijo ralado como eu já comentei com vocês nas receitas, eu estou dando preferência para usar aqui o extrato de tomate elefante tá? E eu estou gostando muito mais do que comprar o molho pronto, gente então compramos aqui três extratos de tomate elefante um pacote também aqui, ó desse feijão carioca dessa marca, gente, que caldo é muito gostoso, viu? Adorei tanto que comprei novamente, né? E peguei aqui também, pessoal, esse Nescau aqui, ó que meu filho deu a dica que já tinha no mercado, né? Ele contém aí, ó, 33% menos açúcares, ó então, quanto menos açúcar, melhor, né gente? Então compramos para experimentar, depois eu conto para vocês uma latinha de milho e uma latinha de ervilha e eu peguei aqui também, ó esse... essa pasta de amendoim que ela não tem açúcar, tá gente? Comprei para colocar na bolacha, no pão, né? Em alguma receita vou experimentar, depois eu conto para vocês também se é gostosa já tirar aqui, sacão gente, comprei essa farinha panko aqui porque eu venho testando fazer filezinho de frango bem delicioso, bem crocante, gente e eu cheguei numa receita que vocês não tem noção eu ainda vou passar essa receita para vocês por mais que você frite esse filezinho ele não fica seco por dentro e por fora fica super crocante e continua crocante até na hora que esfria não é, amor? Fica, nossa É uma delícia, gente, sério vou passar ainda essa receitinha para vocês eu estava testando aqui já testei e é maravilhosa peguei aqui essa farinha panko mas no meu canal eu também ensino a fazer a farinha panko com o pão de forma, gente é super fácil você tem que ter ali um trabalhinho de colocar no forno e deixar bem crocante mas eu já tenho no canal se você não viu vai procurar no canal que eu já tenho como fazer porque essa farinha panko aqui, gente ela é cara no supermercado bom, pegamos aqui também o caldo de galinha o meu sazon que não pode faltar e quem não gosta de usar é só não comprar aqui em casa a gente gosta pegamos aqui, ó dois litros de leite eu já tinha leite ali no armário então pegamos só dois dois leites assim, ó de soja esse aqui, ele não tem açúcar pegamos duas garrafas de suco de uva del vale pegamos aqui também, ó um óleo composto e dois vidros de azeite extra virgem peguei aqui um vidrinho de essência de baunilha deixa eu passar pra cá agora, gente peguei três barrinhas desse chocolate aqui, ó 40% cacau pegamos seis gelatinas de sabor diferente, ó pegamos dez desse suco aqui, ó midi ele é uma delícia, gente e ele tem muito gostinho de como é que chama? de yakut não, é de yakut sabe yakut? ele puxa muito pro yakut, gente sabe? mas o saborzinho dele é baunilha com limão, tá? então mas é uma delícia esse suco eu adoro marido formiga, né, gente? foi lá e comprou também, ó esse molecão pé de moleque olha só, um pacotão eu vou esconder dele, viu, gente? vou deixar assim, ó um por dia tem que esconder da formiga eu vou esconder dele no pote de sal o que vocês acham? pegamos aqui também, ó creme de leite pegamos quatro a gente também já tinha algum ali no armário quatro leite condensado também três garrafinhas de óleo de soja pra quando a gente vai fazer uma fritura, né, gente? peguei também uma garrafinha aqui, ó de vinagre de álcool a minha batatinha palha que não pode faltar eu abri o último pacotinho então eu já gosto de repor, tá? peguei aqui também café melita três saquinhos de um quilo de arroz dessa vez eu não encontrei o prato fino que eu adoro também então eu encontrei essa albarusca eu também já utilizei dele, viu, gente? é bom também tanto quanto, né, Bem? é, não perdi nada não é a única coisa que eu acho é que ele a gente precisa ficar mais atenta na hora de escolher, tá? que de vez em quando vem alguma pedrinha aí no arroz ó, comprei esse clube social dois pacotinhos de miojinho dois pacotes desse macarrão aqui, ó eu já tinha utilizado o meu também então, pra repor comprei dois um saquinho de sal grosso porque vocês que me acompanham sabem que eu gosto de bater o sal grosso no liquidificador pra ele ficar bem fininho pra eu utilizar nas receitas, tá? eu acho que o sal fica muito melhor não sei, gente pode ser impressão? pode mas eu gosto mais, tá? pegamos dois quilos de açúcar a gente já tinha, acho que se eu não me engano quatro lá no armário peguei aqui dois fermentinhos pra fazer pão e também gelatina em color sem sabor e aqui, pessoal, ó peguei um uau uau? ou uau? ah, é uau olha só, gente peguei aqui, ó uma delícia esse cheirinho dele gente, do céu peguei aqui também um lustra móvel, né? que eu compro uma vez na vida outra na morte porque, nossa esse aí nossa é muito bom você precisa usar só um pouquinho dele pra deixar tudo brilhando viu, gente? ó peguei um álcool 70 uma esponjinha de aço peguei aqui também, ó um filme olha só isso não pode faltar na minha cozinha, gente acho que na cozinha de ninguém não pode faltar, né? ó, peguei um papel alumínio duas esponjinhas eu gosto de comprar essa roxinha aqui, ó não sei porquê, gente acho por causa da cor meu marido não gosta porque ele fala que não tira, né? minha sujeira ela não é muito forte, né? não é muito abrasivo, não é? sei lá ele não gosta, gente mas eu gosto por causa da cor peguei aqui, ó esse refiozinho de cheirinho lá pro banheiro peguei aqui também um refio desse tira limbo ó eu adoro esse daqui peguei meu veneninho, né, gente? que esse todo mundo que me acompanha sabe que eu não vivo sem pegamos dois fardinhos do papel de cozinha, né, gente? papel papel toalha de cozinha pegamos dois pegamos dessa vez um fardinho menor de papel higiênico a gente já tem um fechadinho, né, Bem? tem no mês passado nem abriu ainda com 24, né? aquele lá tem, né? isso é maior que isso então compramos mais um pra repor mesmo peguei aqui o meu paninho de limpeza preferido que também não deixa faltar pegamos quatro vidrinhos de detergente de pia e eu adoro esse daqui, gente ó da IP, tá? aqui peguei essa tampinha gente fazia um tempinho já que eu queria ela e toda vez eu deixava de ava sabe? ah, não não vou levar hoje não vou levar hoje mas eu peguei pra na hora de fritar ou hambúrguer ou o ovo pra não ficar espirrando muito no fogão sabe? então peguei peguei aqui o desodorante que eu estou adorando utilizar ó que é esse aqui ele é maravilhoso viu, gente? peguei esse shampoo também peguei esse de queda que eu estou tendo uma quedinha de cabelo gente é chegando a idade fia você vai vai cair no tudo viu? cai bunda cai peito cai cabelo não é, amor? sei não ah, o sol não cai nada não gente olha então peguei esse daqui vou experimentar depois eu conto pra vocês se eu gostei tá? peguei aqui um creme dental e um outro fardinho desse sabonete Dove que a gente está gostando de utilizar agora aqui em casa tá? bom pessoal então agora eu vou colocar aqui todas as coisas de geladeira que a gente comprou pronto já acabamos de arrumar então todas as coisas de geladeira que a gente comprou tá pessoal? ó pegamos aqui duas cartelas de ovo pegamos esse aqui de casquinha mais amareladinha e esse de casquinha branca eu gosto muito mais do de casquinha branca gente eu acho que o sabor dele não é tão forte tá? maridão vai tirando pegamos aqui ó esse salame hamburgues gente eu amo esse salame é uma delícia ai eu tenho até que ficar me policiando porque toda hora eu vou lá e tiro uma rodelinha dele agora sou eu que vou esconder agora você vai esconder o salame? é vai esconder o doce de mim? é verdade ó peguei dois fardinhas assim de chamito pegamos dez desse iogurte aqui ó zero da frimeza eu não lembro se eu já experimentei gente mas depois eu conto pra vocês tá? se eu comprar de novo é porque eu gostei então pegamos dez dele maridão vai tirando ó pegamos um pedaço de bacon que depois a gente porciona tudo tá? a gente corta em pedaços menores e eu porciono ele num outro saquinho pra deixar congeladinho lá no congelador pegamos também aqui salsicha que não pode faltar aqui em casa que a gente ama cachorro quente fazer gente tem uma receita aí bem recente no meu canal que é um molho de salsicha cremoso que é uma delícia pra comer com macarrão com arroz gente faz só faz tá? pode pegar mano pegamos três linguiça calabresa e peguei também essa linguiça aqui ó vou experimentar também da Seara com alho e ervas e ela é legal pra churrasco gente a gente vai experimentar e depois também eu falo com vocês tá? pegamos duas manteigas uma a gente comprou no tenda e uma outra a gente pegou num outro supermercado como que é o nome? você lembra? pronto pessoal o maridão já viu aqui ó e o nome é que barato tá? eu gosto de comprar nesse supermercado alguma coisa assim de embutido que nem salame sabe? que nem o queijo mesmo esse queijo a gente pegou lá também ó ó essa peça aqui a gente pagou dez reais essa eu lembro bem quanto a gente pagou ó então a gente pegou duas peças que eu gosto de fazer risoto três queijos quatro queijos gente enfim é bom ter em casa né? pegamos aqui também ó o queijo gorgonzola que eu também adoro ter em casa e pegamos esse parmesão pra ralar gente ó estava com preço bom lá também acho que foi quatorze reais né? a gente pagou desse nesse pedaço aí eu acho que sim gente bom pegamos também aqui ó uma peça de queijo mussarela que a gente utiliza muito em casa e esse queijo a gente também rala tudo ele e depois porciona ele pra gente poder ir utilizando né? durante o mês aí essa batatinha fininha que ganhou o coração de todo mundo aqui em casa gente é uma delícia essa batata você frita ela no óleo frita na airfryer ela fica crocantezinha e não perde a crocância mesmo que ela esfrie isso é muito importante né? gente é uma delícia tá? essa batatinha aí então eu super indico pra vocês pegamos aqui o catupiry azeitonas e peguei também gente pra experimentar eu nunca comprei desse suco aqui ó esse suquinho esse é uma polpa mista de frutas tropicais ó pegamos pra experimentar vem 12 pacotinhas assim pra gente fazer o suquinho peguei então desse sabor e peguei o sabor de manga que aqui em casa o meu filho e eu adoramos tá? meu marido não gosta muito não né? tô chegando do manga não mas a gente comprou então peguei também aqui ó um é crentese filadélfia que eu vou fazer um salmão gente enroladinho assim sabe aqueles de japonês ai gente eu adoro peguei e aqui eu peguei umas coisinhas da feirinha do supermercado tá? peguei cebola limão essas batatinhas bolinha que eu gosto de fazer sabe aquela batatinha de casamento gente eu gosto de fazer deixa na geladeira quando dá aquela fome você vai lá e cutuca uma batatinha gente é uma delícia viu peguei aqui também ó o alho o alho tem quanto aqui um quilo com cebola? um quilo e pouco deixa eu ver hum é um quilo e pouquinho eu lembro que você falou um quilo e duzentos e você pagou dezenove olha lá pessoal dezenove e oitenta tá? é tá muito certo mas é um alho gente vocês não tem noção é um alho que é maravilhoso pra dentro de casa porque ele é grande gente ó o dentinho dele é enorme e é roxinho né? eu sempre acho que o roxinho ele dá mais sabor na comida gente não sei porque eu tenho essa impressão tá? bom pessoal então agora o maridão vai pegar a notinha lá que ele anotou todo o valor né? que a gente gastou contando aí os três supermercados que a gente foi e eu já conto pra vocês e o maridão fez as contas aí de todas as notinhas gente e o valor da nossa compra ficou isso aqui ó ele deu uma olhadinha aqui mas não tem problema né? ó esse foi então o total das nossas compras aqui pra esse mês tá gente? bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui as nossas comprinhas e se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no Instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau Tchau, tchau.